Está tudo dominado, choramingam nas redes sociais brasileiros que rejeitam tanto o governo lulupetista quanto qualquer vestígio de otimismo. Esse mantra é uma bobagem. Se tudo estivesse dominado, nenhum mensaleiro teria descoberto como é que é a vida na cadeia. Se tudo estivesse dominado, não existiria uma operação lava-jato e a bandidagem envolvida no petrolão já teria silenciado o juiz Sérgio Moro, os procuradores federais, a polícia federal e os jornalistas que insistem em contar o que está acontecendo. Há um ano, por exemplo, ninguém conseguiria imaginar um grande empreiteiro na cadeia. Hoje, os ricaços larápios, pilhados com a mão no cofre da Petrobras, são vizinhos de Sela. Estão todos dominados.